Neste último domingo, na Associação dos Funcionários Públicos, aconteceu a segunda edição do Torneio de Integração das Fazendas, realizado pelo Departamento Esportivo de Querência. Foram escritas 13 equipes. O torneio deu início às 9 horas da manhã, com o time entrando a campo. O prefeito Fernando Gorgém fala sobre a realização do evento e como é importante valorizar esses profissionais. Bom, Fernando, mais um ano, um grande sucesso, vamos dizer assim, um jogo da amizade, da integração entre fazenda, onde mais uma vez foi um sucesso. Com certeza. Eu acho que é importante valorizar esse pessoal que trabalha no campo, a força de querência vem do campo, o agronegócio move essa cidade. É uma maneira de retribuir um pouco a esses homens que trabalham tanto no campo, integrá-los, várias fazendas aqui. É muito gostoso essa brincadeira, para mim é motivo de alegria e eles merecem. Grande festa, parabéns para todos que organizaram. Após o almoço, às 14 horas, deu início às atividades. A bola rolou a campo. A coordenadora esportiva, Cleide Mocini, fala e agradece a todos que contribuíram para a realização do evento. O trabalho, o Laércio, o seu ideal, o nosso prefeito Fernando Gorgém, a secretária de educação, o Edilson, que ajudou a gente em tudo, o seu Aloysio também, que é a sua carne, a arbitragem, os colegas de educação física. O nosso muito obrigado hoje, dia 1º, dia do profissional de educação física. Vai aí meu abraço, então, a todos os profissionais que ajudam e apoiam, que fazem a diferença em querência. E com certeza fizeram mais uma vez hoje a diferença aqui na associação. Muito obrigado a todos que participaram e tenho a certeza. Segundo Torneio das Fazendas, sucesso. O ano que vem tem de novo. E a equipe campeã é da Fazenda Rica, que disseram estar satisfeito com a conquista. Bom, gente, olha, nesse momento nós estamos aqui com os ganhadores do dia, né, lá da Fazenda Rica. Hoje um dia muito produtivo, né, vocês, além de confraternização entre as fazendas, acabou sendo aí um dos campeões desse dia, né. É, a gente fica muito feliz, né, pelo Pate-Pá, pela segunda vez desse torneio, que é uma organização muito boa. Nós, como time lá da Rica, com humildade e determinação, a gente chegou à final e foi campeão. O grupo todo está de parabéns pela determinação, a garra que o time teve do começo até o fim. E todo mundo está de parabéns pelo torneio que a gente fez e, graças a Deus, a gente saiu campeão desse torneio hoje aqui. Fico muito feliz por essa conquista nossa aqui. Bom, e para o ano que vem, pode se esperar mais? Pode sim, pode sim, nós vamos vir, se Deus quiser. Eu fico muito agradecido ao prefeito, ao Gil, que é o nosso gerente geral, ter liberado nós, ter disponibilizado o ônibus para nós vir. É um cara muito parceiro. E se Deus quiser, o ano que vem nós estamos aqui, a festa maravilhosa. Só tenho o que agradecer. O local foi realizado um sorteio com diversos prêmios, de todos os tipos. Batedeira, cerveja, vale-compra, caixa térmica e também um televisor de 32 polegadas. Um dia realmente diferenciado para esses trabalhadores, mas amante dos esportes. Logo após o intervalo para o almoço, onde foi servido um churrasco, um momento de descontração entre amigos e familiares. A banda Sensação do Forró estava lá. A banda Sensação do Forró estava lá.